E aí, seus do pântano! Beleza? Aqui é o professor Eulê Matemática. Bora detonar tudo! Bora falar sobre potenciação. Vamos falar mais especificamente ainda sobre notação científica. Notação científica que cai na prova vestibular, cai na prova do Enem. Então, não vacila! Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, porque a gente está fazendo uma maratona completa sobre potenciação. Você não pode perder. Eu coloquei todos os links na descrição para ficar mais fácil para você. Belezinha? Então, vamos para a nossa aula? Partiu! Partiu a aprovação, galera! Partiu a aprovação! Bora falar sobre notação científica. Gente, notação científica tem um objetivo principal. Qual é o objetivo principal da notação científica? É te fornecer, é te dar uma visão muito rápida da grandeza de um determinado número. Então, é uma forma mais fácil de ler, é uma forma mais fácil de compreender. Às vezes, o número é muito grande. Às vezes, o número é muito pequeno. Então, a gente vai colocar um formato padrão que, independente de qual seja ele, grande ou pequeno, a gente vai conseguir entender de uma forma mais rápida. Esse é o objetivo da gente escrever em notação científica. Beleza? Tá. Mas, aonde que se aplica essa notação científica? Ela se aplica principalmente na astronomia, porque na astronomia o próprio nome já diz, os números são astronômicos, os números deles são muito grandes, tá? E se aplica também aonde? Na química. Então, às vezes você fala assim, nossa, não caiu notação científica na minha prova de matemática do Enem, mas caiu na prova de química, tá? Então, a química depende aqui da matemática na hora de escrever esses números, que são muito pequenos. Beleza? Então, tanto para grande quanto para pequeno, notação científica vai nos dar uma visão muito mais rápida. Tá bom? E como que eu escrevo ele em notação científica? Aqui eu estou colocando por escrito para você. O que é essa notação? É como é que a gente escreve. Como que a gente vai escrever de forma científica? Nós vamos escrever fazendo produto, ou seja, a multiplicação de um número real com uma potência de base 10. Nós vamos multiplicar um número real e uma potência na base 10. Tá. Então, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Esquece as questões que estão aqui embaixo, mas vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Vai ser a multiplicação de uma potência na base 10. Aqui vai ter um expoente, que a gente não sabe qual é ainda. E aqui vai ter um número. Eu li que número é esse. Ele é um número real que está entre 1 e 10. sendo que o 1, ele pode entrar. O 10 não pode entrar. Então, se foi 10, você ainda tem que mexer um pouquinho mais nesse número, porque 10 não pode entrar. Agora, 1, 2, 3, 5, 9, 9, tudo isso pode entrar. Tá? Inclusive o 1. Tranquilo? Quem não pode entrar é o 10. Então, tá. Vamos fazer alguns exemplos? Porque com os exemplos, você fala assim, Hum, entendi tudo, meu garoto. Entendi tudo. Vamos lá, então? Então, bora. Ó. Deixa eu apagar essa rabisqueira que eu fiz aqui. E vamos resolver a questão número 1, que é muito tranquila. Escreva o número 4.000 na forma de notação científica. Comecei do basicão do fácil, fácil pra você. Galera, 4.000, ele é um número muito grande. Tá? Mas, o que você acha da gente pegar o número 4? Ah, 4 fica legal. Por que 4 fica legal? 4, ele tá no meio, entre 1 e 10? Sim. 4 é um número que tá entre 1 e 10. Ah, então fechou. Então, a minha notação científica, ela vai começar aqui no nosso produto. E o primeiro termo vai ser, então, o número 4. Beleza. Só que não é 4. É 4.000. Como é que nós vamos fazer? Lembra que do lado de cá... Eita! Escrevi uma bagunça aqui, hein? Lembra que do lado de cá, eu tenho que sempre colocar uma potência na base 10. Então, eu coloquei essa potência na base 10 aqui, ó. Mas, aqui nós temos três zeros. Um, dois, três zeros. Então, eu vou colocar três aqui, cabeção, ó. E pronto, acabou. Pera! De um lado, eu coloquei o número 4. Show! Só repeti o número 4, que já tava no próprio número 4.000. Pera, mas tem três zeros. Ah, então quer dizer que é 10 elevado a 3. Acabou. 4.000 pode ser escrito da forma 4 vezes 10 elevado a 3. Lembra, eu te falei que a notação científica, ela é o produto, ou seja, a multiplicação entre um número real, que está entre 1 e 10. E 4 está entre 1 e 10. Não é verdade? Por uma potência na base 10. E aqui, a nossa potência na base 10, ó. Tranquilo? Produto de um número entre 1 e 10, incluindo 1. E uma potência na base 10. Show de bola! Escrevemos na forma de notação científica. Tranquilo? Gostou ou não gostou? Então, faz o seguinte. Deixa o seu like pra ajudar esse canal a crescer cada dia mais. Beleza? E vamos continuar fazendo exercício. Pra você entender melhor ainda isso que a gente acabou de te explicar. Questão número 2. Escreva o número 0,07 em notação científica. Ótimo! Gente, olha pra esse número. Eu tenho o algarismo 0. Eu tenho outro 0. E eu tenho 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 7. Olha que legal, ó. 7 é o número que está entre 1 e 10. Tá legal esse número aqui pra mim. Tá? Agora, vem cá. Lembra que nós temos que escrever o produto de um número real que está entre 1 e 10. Já escrevi esse número real. É o número 7. Multiplicado por uma potência na base 10. Olha a base 10 bem aqui, ó. Agora, que número que eu tenho que escrever lá em cima? Aí eu vou te contar um outro segredo aqui agora. Veja só. Na questão número 1, eu tinha 0. Eu tinha o número 4 seguidos de 3 zeros. Por isso que ficou 3 lá no meu expoente. Na minha potência de base 10. Agora, aqui, eu tenho um número 7. Mas que ele está lá atrás da vírgula. Pera. Olha o que eu falei. Lá atrás da vírgula. Significa, então, que essa potência que nós vamos ter é uma potência negativa. E foram quantas casas depois da vírgula? Foram duas casas depois da vírgula. Por isso que eu estou colocando aquele 2. Ah, professor. Eu acho que eu estou entendendo a diferença. Se a gente colocou 3 zeros aqui, ó. Na frente. Então, eu vou colocar uma potência 3 positivo. Agora, se o meu número está atrás da vírgula. Então, atrás da vírgula é negativo. Então, quer dizer que ficaram duas casas negativo. Isso mesmo. Você entendeu muito bem. Parabéns. Show de bola. Você é o cara, hein, velho. Você é o bichão mesmo, hein, velho. Isso aí. Então, o que acontece? E fizemos dois exemplos. Mas não vamos parar por aqui. Porque eu quero que você entenda 100% de notação científica. Questão 3. Escreva 172,8 em notação científica. Gente, 172. Pode? Eu não posso escrever 172. Porque 172 é um número muito grande. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou escrever 1,72. Tá? Aí rola. Você podia até pensar assim, ó. Não, Eulio, mas por que eu não poderia escrever, por exemplo, colocar a vírgula aqui assim, ó. 17,2. Não rola. 17 é um número maior que 10. Tem que ser entre 1 e 10. Tá? Então, beleza. Então, vai ser 1,728. Então, tá. Se a minha vírgula vai ficar aqui, perceba que ela vai ter que se movimentar. E ela vai ter que se movimentar quantas casas? Duas casas. Olha só pra você ver, ó. Que é a do 2 e a do 7. Então, ela vai ter que se movimentar duas casas. Beleza. Então, vamos escrever isso, ó. 1,728 vezes 10, que é a minha potência na base 10, sempre vai ter, elevado às duas casas que ela se movimentou. Mas espera que eu vou te dar uma dica agora. Olha, originalmente, a minha vírgula estava aqui. Quando nós andamos a nossa vírgula para a esquerda, aí nós chegamos até aqui perto do 1. O interessante é isso aqui, ó. A nossa vírgula andou pra onde? Pra esquerda. Se ela andou para a esquerda, então significa que o sinal que nós vamos colocar aqui no nosso expoente, ele é positivo. Positivo, tá? Não pense aqui, ó, que esquerda vai ser negativo não, tá? Aqui na anotação científica é um pouquinho diferente. Pra esquerda. Andou pra esquerda? Positivo. Então, é sucesso. Beleza? Presta atenção na questão número 4, que você vai falar assim, ó. Caramba, entendi tudo. Olha só, nós temos que carregar essa vírgula de tal forma que a vírgula vai parar aqui, ó. Porque aí vai virar 8,4. Vai ficar bom demais, tá? Então, o nosso número vai ficar 8,4. Beleza? Não podia ser 84. 84 ia passar de 10. Não pode, tá? 8,4 é legal. Vezes uma potência na base 10, sempre vai ter. Mas quantas casas? Olha, a minha vírgula estava aqui antes. Então, vai. Uma. Não conta que ela já estava. Conta na próxima, ó. Uma, duas, três casas. Ah, beleza. Coloquei três casas aqui, ó. Mas presta atenção. Eu estou andando agora para a direita. Se eu estou andando agora para a direita, galera, então agora o meu sinal vai ser o quê? Negativo. Negativo. Aqui é o contrário na anotação científica. Se você vai para a reta numérica, na reta numérica, quando você anda para a direita, é positivo. Aqui, na anotação científica, é o contrário. Andou para a direita, negativo. Andou para a esquerda, positivo. Belezinha? Pronto. Segue esse padrão que você não erra isso aqui, mas nunca mais na sua vida. Não erra nunca mais na sua vida. Então, pronto. 8,4 vezes 10 a menos 3 é a anotação científica desse número 0,0084 aqui da nossa quarta questão. Belezinha? Show de bola. Andou para a esquerda, positivo o seu expoente. Andou para a direita, negativo o seu expoente. Seguindo esse mesmo padrão, eu vou agora fazer o contrário dos exercícios. Geralmente, a questão, ela te dá um número aberto e pede para você escrever na anotação científica. E se ele te fizer o contrário? Se ele te pedir o contrário? Se ele falasse assim, gente, eu estou te dando na anotação científica. Eu estou te dando aqui o número na anotação científica. Eu quero que você, então, me dê o número por extenso, aberto. O número por aberto. O número aberto. Então, como é que seria? Muito fácil. Olha, é positivo? É. Então, pronto. Então, quer dizer que significa acrescentar zeros. Quantos? 5. Tem 5 lá na minha potência. Então, quer dizer que serão 5 zeros. Olha os 5 zeros aí. 300 mil é o seu número. Colocou 3, acrescentou 5 zeros ali para frente. Acabou a questão. Fácil demais, não é? Muito fácil. Olha só. Eu vou fazer essa questão 6 aqui agora. Você tem que colocar o número 6, mas de tal forma que vai ter 4 casas atrás da vírgula. Como que você sabe, Eulê, que é atrás da vírgula? Porque o nosso expoente é negativo. Então, se liga. Olha, vai ser 0,01 casa, 2 casas, 3 casas e o 6 é a nossa quarta casa. Olha lá. Tem ou não tem? 4 casas depois da vírgula. Tem. Por isso que o seu expoente está lá negativo. Menos 4. Fácil demais. Dá conta, meu Deus do céu. Só falta você deixar o like. Coloca o like aí para a gente poder crescer cada vez mais aqui no nosso canal. E vamos fazer mais exercício ainda. Eulê de Deus. E se tivesse 1,32 vezes 10⁶? Significaria que era para você andar com essa vírgula aqui do 32? 6 casas. Então, vamos andar? Olha lá. Se eu pego a vírgula que estava aqui no 1, então olha aqui. Aqui já vai ser andado 1, aqui vai ser 2, acrescenta 0. 3, 4, 5, 6. Pronto. Acabou. Por quê? Porque agora você teve uma potência positiva. Olha lá a potência positiva. Belezinha? Significa que é acrescentar zeros. Igual aqui. Aqui também era positivo. E a gente fez o quê? Acrescentou zeros. Foi ou não foi? Massa. Show de bola. E aqui nesse caso, o que eu tenho que fazer? Olha, a minha potência está negativa. Então, quer dizer que as coisas vão para trás da vírgula. Então, vai ficar esse número da seguinte maneira. Olha só. 0,00. Vamos conferir se é isso, tá? 1, 2. Vamos conferir se é isso mesmo? Vamos lá. A nossa vírgula estava entre 1 e 2. Ela estava aqui nessa posição. Só que a questão está mandando a gente andar o quê? 4 casas. Então, vamos ver? 1, 2, 3, 4 casas. Bateu certinho, não bateu? Então, pronto. Era esse número aí mesmo. Olha só como é que ficou, então. Ficou 0,00012. Essa é a sua respostinha para essa questão. Os cachorros estão comemorando. E a gente também está comemorando porque você aprendeu a fazer notação científica. Só falta você deixar o seu like, colocar o seu comentário, porque os cachorros já estão comentando lá fora. Então, é isso. Coloca o seu comentário. Vou responder o de todo mundo. Deus te abençoe. Te dê muita sabedoria. Fica com Deus. Até mais, galera. Tchau, galera. Obrigado.